No Tag de Volta e galera, hoje foi o dia de Luan, muita informação sobre Luan, pessoas falando que o Luan já é do Grêmio, anúncio deve ocorrer em algumas horas, em alguns dias, vamos falar sobre tudo que aconteceu e o que que tem de fato sobre Luan, Grêmio e Corinthians, beleza? Antes de começar o vídeo, eu sei que muitas pessoas aí, às vezes querem saber como investir direito o seu dinheiro, deixam às vezes o dinheiro na poupança, ou às vezes quer começar a investir na Bolsa de Valores, mas não entende muito sobre o assunto, a Golden Brasil chegou para resolver o teu problema, investe no lugar certo, investindo o teu dinheiro em minérios, de ouro, diamantes, pedras preciosas, vai estar o link aqui na descrição, no comentário fixado, vai estar o QR Code aqui na tela, tem o WhatsApp, é só entrar em contato por algum desses meios, entre em contato com eles pelo WhatsApp, que vocês vão saber de tudo, como investir certo, e está rolando uma promoção neste mês, só para quem for lá e falar que veio pelo NoTag, tem que falar que veio pelo NoTag, é a indicação, que vocês vão poder ganhar qualquer um desses prêmios que estão aqui na tela. Tem iPhone, tem camisa do Grêmio, tem barras de ouro, até moto tu pode ganhar, então vai lá, faça o investimento, que lá tu vai lucrar muito, todos os meses, entre em contato e saiba tudo sobre a Golden Brasil. Bora então agora para o corte do NoTag Talks, que acabou agora há pouco, aqui no canal, falando tudo sobre Luan. Bora para o vídeo. Luan, vamos falar do Rei da América, vamos falar de Luan, Luanel, muitas pessoas estão perguntando, questionando o que acontece com o Luan, vai vir, não vai vir, já tem página cravando, já tem página cravando que o Luan é um novo reforço do Grêmio, já tem página falando que não existe outro destino para Luan que não seja Grêmio. E aí, Filipão, tu acha que o Luan vem ou não vem? Por tudo que tu já soube, por tudo que tu já viu, qual é o teu pensamento, qual é o teu sentimento sobre Luan? Vem ou não vem? Que depois eu trago a informação. Tá, para mim, eu acho que ele vem sim, apesar de realmente, eu sei que tu vai passar uma informação importante aí que aconteceu ainda hoje, mas eu acredito que o Grêmio, o Luan e o Corinthians vão se acertar, porque cara, não é bom para o Corinthians, o Luan se manter lá, entendeu? Vai continuar gastando 800 mil reais por mês, um jogador que não está nem sendo relacionado, o Corinthians tem que dar um jeito de se livrar do Luan, que tem contrato até o final do ano. O Renato já falou que aqui ele vai se recuperar, aqui o Luan vai ter condições de recuperar seu futebol. Cara, seria muita burrice do Corinthians não liberar o Luan para o Grêmio. Então, eu acredito sim, Noteg, que ele vai vir jogar no Grêmio, sim, e vão se acertar, mas pode passar tua informação aí. Vamos lá então, Filipão. Luan, tá? Aí, como foi dito pela, pelo, cara, tem uma página, que a gente sabe que os caras não são de dar barrigada, os caras normalmente, né, pegam fontes, colocam sempre as fontes, mas dessa vez eles não colocaram fontes e eles cravaram. Olha o que diz a Socker, Socker, lá do Twitter, a Socker colocou o seguinte, eu já vou colocar aqui na tela para vocês. Bem, Grêmio acerta retorno de Luan Guilherme, é como diz o ditado, o bom filho a casa torna. É isso que disse a página Socker News Grêmio. O problema é que eles não colocaram fonte desta vez, eles cravaram por conta própria. Isso me preocupa um pouco, tá? Não sei se eles, né, cravaram assim de, pô, vamos arriscar e azar, vamos arriscar e azar, mas o fato é, eles cravaram. E, seguinte, em algum, em momento algum, eles falaram que isso era barrigada, que era mentira, eles cravaram e mantiveram, mantiveram que Luan é do Grêmio. Eles cravaram que Luan é do Grêmio. A Socker cravou que o Luan já é do Grêmio. Porém, vamos lá, hoje teve uma entrevista também do presidente do Corinthians. Deixa eu até localizar aqui, eu botei até no meu Instagram, para quem não segue lá, arroba no tagfoot, já ia falar meu Instagram antigo, no tagfoot. O presidente do Corinthians, do Ilho, falou sobre a situação do Luan, foi perguntado, né, porque já tem páginas cravando que ele é do Grêmio. E, então, o presidente do Corinthians falou o seguinte, isso aqui foi postado também pela TNT Esportes, tá, guritada? Deixa eu colocar aqui na tela que a gente vai ler juntos aí o que foi dito pelo presidente do Corinthians, do Ilho, tá? Ele falou sobre a situação atual, isso aqui é atual, tá, sobre o Luan. Vamos lá, deixa eu botar a menor aqui na tela, aqui, ó. Vamos lá. Luan, deixa eu compartilhar a tela com o Filipão, para ele acompanhar junto. Boa, 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 boa. Eu esqueço que tu não tá olhando a tela. Eu tenho que compartilhar. Tô olhando o celular aqui, vamos lá. É, eu esqueci, eu esqueci. Senão tu vai ver com o delay aí. Deixa eu botar aqui, aí. Aí tá olhando, né? Sim, agora sim. Agora tá tudo certo, beleza. Aí estamos com o seguinte, deixa eu colocar só aqui na tela, um ponto de, eu botei um ponto errado, é o ponto de, vou botar um ponto de interrogação. Luan é do Grêmio? Beleza. Luan é atleta do Corinthians e segue treinando. Existe o interesse do Grêmio? Que é público. Não diretamente para o Corinthians. A gente aguarda dar uma solução para este caso. Não há intenção de empréstimo. Qualquer transferência tem que ser em definitivo. Isso foi dito pelo presidente do Corinthians. Ou seja, temos então duas informações aí divergentes. Uma que diz que o Luan é do Grêmio, já tá fechado. E outra que diz que ainda não. E que por empréstimo o Luan não sai. Que ele vai sair em definitivo. Ele vai sair em definitivo. Cara, agora a minha visão é de que o Luan sim está encaminhado. Ele não vai permanecer no Corinthians. Mas eu acredito que ele ainda não está 100% fechado ainda com o Grêmio. Eu acho que, acho que ainda não foi dado ainda a assinatura. Não foi dado ainda a palavra de que está fechado com o Grêmio. Isso é a minha visão. E no momento, o que eu sei é que é exatamente isso. O anúncio pode acontecer essa semana. Está muito avançado, mas não está definitivo ainda fechado. E hoje o Grêmio lançou uma charada no Twitter. Que balançou aí as redes. O pessoal ficou um pouco confuso. Não sabia se estava falando do Jeromel ou se estava falando do Luan. E eu vou mostrar para vocês agora sobre essa charada. Que o Grêmio lançou hoje. Que a gente sabe que o marketing do Grêmio tende a fazer isso. Está fazendo bastante umas charadinhas. Às vezes aí no seu Twitter. E hoje o Grêmio lançou isso aqui. Vou colocar na tela para vocês agora. Seguinte. O que o Grêmio fez foi colocar este tweet aqui. Está na tela aqui para vocês. Quando você menos esperar. Eu vou estar lá. Realmente acharam que eu estava brincando. Está aí uma abelha, né? Uma abelhinha ali com as cores do Grêmio. Algumas pessoas acharam que era por causa da volta de Jeromel. Que inclusive vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre a volta de Jeromel. Que pode ser. Tá? É o mais provável. Mas algumas pessoas já levaram para um outro lado. Levaram para uma possível volta de Luan. Porque tem a música, né? Quando o mel é bom. Até o pessoal comentando aqui. Cadê? Quando o mel é bom. A abelha sempre volta. Está vendo? Quando o mel é bom. A abelha sempre volta. E aí colocaram umas abelhas. Aí. Colhendo mel, né? Ali na tela com as cores do Grêmio. Então ficou muito... Ficou realmente como uma charada. Não tem como a gente saber, de fato, o que o Grêmio quis dizer com isso. Mas muitos estão falando que pode ser sobre Jeromel. E que a gente já vai falar sobre a volta de Jeromel. Mas aí, Filipão. Tu acha que pode ser algo referente ao Luan? Cara, Noteg. Eu sou especialista em charadas. Então, cara. Eu tenho certeza que, na verdade, o Grêmio está contratando o atacante do Boca, Merentiel. É esse o jogador, galera. Está aí, Merentiel. Jogador do Boca Juniors, que era do São Paulo, da emprestada. É isso. É o novo centroavante do Grêmio, Gustavo. E o primeiro do Noteg Talks. É isso. Totalmente a ver. Foxy, alerta. É o que eu quero. É o que eu quero. Não importa. Seria top. É, mano. Exatamente. Mas, enfim. Está aí a abelha. Que está com as cores do tricolor. Onde o Grêmio colocou hoje. A gente não sabe se é realmente pela volta do Luan. Ou pela volta de Jeromel. Mas o que a gente sabe é o seguinte. Ainda não está nada fechado. Entre Grêmio e Luan. Até onde a gente sabe. Até hoje. Neste momento. Nesta segunda-feira. Mas, tudo indica que sim. Que vai acontecer. Que o Grêmio deve anunciar. Em breve. Aí. Os três reforços. E um deles deve ser. Lua. Lua.